Amados pais do Senhor, se você tiver alguém que não ora, comece a orar. Se tem alguém que não busca a Deus, passe a buscar. Durante esta semana, por duas vezes, eu tive uma visão muito grande, nítida, de um personagem muito grande, alto, grande no sentido literal, entrando no corredor, pisando com tudo, esbagaçando a casa, quebrando o telhado, desgraçando com tudo. E quando eu perguntava para aquele ser o porquê desta atitude, ele disse, o meu tempo é escasso, o homem de lá de cima está prestes a dar a ordem, e vocês, que são simples, miseráveis, mortais, vão ter o que eu não posso mais ter. E o que eu puder fazer para acabar, eu vou acabar. É por isso que eu estou introduzindo nas igrejas dissensões, discussões, invejas, heresias, porfias, emulação, lascivia, luxúria. É por isso que eu estou usando os púlpitos como cenário de adutério e de fornicação, porque o meu tempo é pouco, e eu não vou sozinho para aquele lugar de tormento. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou desgraçar com tudo. Vou trazer doença, vou trazer coisas que não prestam. Vou acabar com tudo, porque meu tempo está acabando. E eu disse a ele, mas existe uma coisa que você não está se recordando. É que você só toca naqueles que Deus lhe der permissão. Você só vai tocar naqueles que não estiverem no propósito de Deus. E ele disse, olha, isso para mim não é problema, porque eu já introduzi ritmos, já introduzi danças, já introduzi roupas, já introduzi briga entre irmãos, já introduzi meretrício, já introduzi muitas coisas. E muitos acham que estão fazendo a vontade do homem lá de cima, mas estão vivendo fazendo a minha vontade. E esses eu vou acabar com tudo mesmo, porque o meu tempo é curto, ele ficava dizendo. E ele disse, olha, você não sabe, não faz nem ideia, mas o homem lá de cima está prestes a dar a ordem. E antes que isso aconteça, eu ainda vou fazer muito estrago. Na política, nas igrejas, na religião, em tudo que eu puder. Quanto mais pessoas eu trouxer para o meu lado, melhor. E eu descobri que a forma mais fácil de fazer isso é dentro das igrejas. Porque as pessoas dizem que não tem problema, as pessoas até discutem para defender a sua ideologia. E é nisso que eu vou trabalhar. Tenho grandeado, tenho enganado a muitos, e eu não vou desistir. E então eu disse para aquele ser, não tem problema. É necessário que a escritura se cumpra. Mas enquanto o papai do céu não der a ordem, a igreja vai persistir lhe resistindo. E ele explodiu e desapareceu. Igreja, se prepare, porque vem chumbo grosso por aí na política, chumbo grosso no sistema financeiro, chumbo grosso nas situações climáticas, chumbo grosso vem na natureza, chumbo grosso vem em todas as diretrizes, nos quatro cantos do mundo. Maranata, Baruquia, Tadonai. Irmãos, Jesus Cristo está prestes a voltar. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus, porque a trombeta está prestes a soar. Grande abraço a todos e que o Eterno vos abençoe.